Olá pessoas, meu nome é Diego Jota, também conhecido como Grilio Ambicioso, e esta é mais uma Grilio SP. DDDD, eu venho brincando muito com esse deck desde a última vez que ele apareceu no canal, o que faz um tempo do caralho, e no momento essa é a build que eu estou usando. Eu não posso dizer que eu estou 100% satisfeito com ela. Por quê? Se você tem me acompanhado, você sabe, defesa baixa. Eu vou detalhar isso um pouco mais no decorrer da receita, mas pelo menos aqui o problema não é tão acentuado quanto os decks de BOS e Red Demon, porque DDDs são bem mais consistentes e conseguem dar altercados com muito mais facilidade. Enfim, como essa também é uma revisão de uma receita que eu já trouxe anteriormente, eu não vou me demorar muito em todas as cartas. A receita anterior vai estar aí na descrição, então vamos lá. 1. Shio Hell Armageddon. Ele não é necessário para o deck, mas é interessante usá-lo. A maneira mais efetiva é jogá-lo no cemitério de alguma forma, com Copernicus, ou fundir com Suarão Slime ou Pacto, e depois revivê-lo com Abyss Ragnarok. Falando nele, 3. Kaityou Abyss Ragnarok. O DDD mais importante do main deck, e o único que eu uso nessa versão além do Hell Armageddon, quando ele é invocado, você pode reviver um DDD no cemitério. E você pode sacrificar um DDD para banir um monstro que seu oponente controla. E ao tempo em que eu fiz a primeira receita de DDD que eu trouxe para o canal, eu não tinha percebido que esse efeito existia. Sim, eu sou retardado a esse nível, mas enfim. O efeito Pendulo dele também revive monstros, mas eu odeio usá-lo porque ele corta o dano do seu oponente pela metade e eu não gosto disso. Seguindo, 2 Madokanja Newton. O deck ainda não usa Pendulo Sumos como uma forma de vencer o duelo, mas os Madokanjas têm efeitos que auxiliam o deck e é por causa desses efeitos que eu uso, e não pelas escalas. No caso do Newton, você pode descartá-lo e recuperar um DDD ou um Pacto do seu cemitério para sua mão. É bem parecido com o Galilei, e eu usava o Galilei na outra build com propósitos similares, mas Galilei é um efeito rápido e ele recupera cartas do seu campo, e não do cemitério. Então o Galilei serve para salvar suas cartas de destruição e o Newton serve para pegar as cartas que já foram usadas. Apesar de não ser um efeito rápido, o Newton me parece mais útil. E quando esse efeito não for necessário ou já tiver sido utilizado, eu posso simplesmente fundir no Consoroslime na minha mão ou Necroslime no meu grave. Seguindo, 2 DDD Orphus, o irmãozinho do Severus. O efeito de Pendulo é, você pode escolher um Spell Trap no campo e uma outra carta de D ou um Pacto e destruir essas cartas. É mais ou menos tipo a Spiend Eccentric, mas você não pode destruir ele mesmo para ativar esse efeito. Eu não costumo usar porque eu já tenho 3 em Twister, então geralmente não precisa. O efeito de monstro é, quando você sofre dano, qualquer tipo de dano, batalha, efeito causado por você, pelo seu oponente, não importa. Você pode invocar essa carta na sua mão e se o fizer, você só pode invocar monstro do tipo demônio pelo resto do tudo. Eu uso ele mais por causa desse efeito. Ele é uma defesa buscável que não vai me salvar da primeira porrada, mas vai bloquear uma das porradas seguintes. Eu posso buscá-lo tanto com o Pacto quanto com a Trap. Eu não confio que essa seja uma boa estratégia defensiva, mas eu ainda não tive nenhuma ideia melhor até o momento, então é como eu estou jogando. Ah, e ele é um regulador de nível 4, mas eu raramente uso ele para síncron, porque o único outro monstro de nível 4 desse deck não é um que costuma ficar em campo muito tempo. Falando nele, 2 Madokens Jacopérnicos. Quando essa carta é invocada por invocação normal ou especial, você pode enviar uma carta de ID ou um Pacto do seu deck para o cemitério, exceto outra cópia dele mesmo. Como o único propósito dele, que é Milau, Necroslime ou Hell Armageddon, e ele tem 0 de ataque, então usá-lo significa que você está abrindo os braços para o seu oponente enterrar um golpe no teu peito, Eu tentei usar outras cartas que pudessem fazer o mesmo trabalho, mas me deixar menos vulnerável, como Armageddon Knight, Fiend e Shrine of Water em conjunto com Turguide e Dante. O negócio é que, usar essa engenhezinha de classe 3 com a Turguide A1 não compensa, não adianta. E Armageddon Knight, é, você pode usá-lo, mas o problema é, ele não é um DD, então se chegar um momento em que eu não precise Milau com Copérnicos, por exemplo, eu posso simplesmente usá-lo como matéria de fusão, fundindo com um Swarov Slime na minha mão ou com um Pacto. E com Armageddon Knight eu não posso fazer isso, e isso já chegou a me atrapalhar algumas vezes, mais de um inclusive. Então, por mais que seja arriscado colocar um monstro com zero de ataque em campo, eu prefiro continuar usando Copérnicos por enquanto. Seguindo, 3 Max C para tentar acelerar o deck um pouco mais. 3 Swarov Slime, poder fundir com um DD da sua mão e ir no cemitério e banir assim mesmo para invocar um DD da sua mão, potencialmente um Abys Ragnarok que vai invocar outro DD, e também potencialmente engatilhando um Temujin que vai invocar mais um monstro, isso é ótimo. Esse é um dos monstros mais importantes do main deck. Seguindo com outro monstro importante, 3 Necro Slime, você pode fundir com um monstro DD do seu cemitério por banir os dois monstros. Você só pode usar cada efeito de cada um dos dois Slimes uma vez por turno, mas isso costuma ser o bastante. Eles são tão efetivos em fazer fusões que eu simplesmente diminuí o número de Machinon no Keiakusho, porque eu não preciso mais tanto assim daquela carta. Continuando, 3 Didi Lamia. Outra carta importantíssima que eu subestimei até bem recentemente, é um regulador de nível 1 que tem o efeito de se invocar por invocação especial da sua mão ou cemitério por enviar uma carta de ID ou um pacto da sua mão ou campo para o cemitério. Mas você só pode fazer isso uma vez por turno e ela é banida quando deixar o campo. Esses 3 últimos monstros que eu mostrei formam um combo muito topado que eu aprendi recentemente. E como acontece toda vez que eu aprendo um combo, acabou atrapalhando um pouco a minha forma de jogar, porque agora quando eu não consigo fazer esse combo, eu fico sem saber o que fazer. É por isso que eu não costumo jogar muito com combo dance. Eu falo desse combo daqui a pouco. Finalizando os monstros, 3 Madoukenja Kepler. Kepler continua tão importante como sempre, sendo o buscador do seu buscador universal, então ele tinha que estar aqui a 3. Infelizmente ele tem 0 de ataque, mas pelo menos ele é de nível 1, então idealmente você pode invocar ele em posição de defesa com 1 for 1. Spells, 2 Allure of Darkness, eu falei que eu ia fazer uso disso aqui, não falei? 1 a 1 for 1 para invocar algum dos níveis 1s, geralmente Kepler, mas também é comum trazer a lâmia. 1 Rag aqui para limpar o campo para o TK. 1 a 1 Day of Peace para puxar e defender, é bom ter isso em mãos quando você precisar invocar um Kepler ou Copernicus, né? Pelo menos por um turno você está garantido. 1 a Foolish Beauty, para mandar geralmente Necro Slime ou Real Armageddon para o cemitério. 3 Twin Twister, porque você não quer que seus combos sejam atrapalhados para o back roll. 3 de Okumo no Kei Akushou, seu buscador universal. e 1 Machinho no Kei Akushou para fazer fusão quando você não puder usar os slimes. De Traps, eu uso 2 DDD no Kei Akushou Renko. Quando o monstro do seu oponente ataca, você pode adicionar um DDD pêndulo de nível 4 ao menos do seu deck à sua mão, ou banir um DDD do cemitério para reduzir o ataque do monstro atacante pelo ataque do monstro banido. É um saco que você não possa usar os dois efeitos juntos como no anime, se bem que no anime o efeito é um pouquinho diferente, mas enfim. Eu geralmente uso o efeito de buscar um pêndulo, geralmente porque eu não tenho DDD no cemitério, ou mesmo que eu tenha, eu não quero banir porque eu posso usar depois. Se eu precisar muito me defender, eu busco um Orthos e invoco quando eu tomar o dano do ataque, mas eu geralmente uso isso para buscar Kepler ou Copernico quando eu preciso. Caso esteja se perguntando por que eu não uso mais Valkyrie no Kei Akushou, primeiro porque é uma Trap, então é um tanto lenta. De preferência, eu gostaria que o duelo terminasse antes mesmo que houvesse a chance de eu usar uma carta assim. Você vê que as únicas Trapes que eu uso nesse deck são cartas para acelerar, para me dar as cartas que eu preciso para matar o oponente. E segundo, o custo de descarte. Sim, ele pode ser útil porque tem certas cartas que você vai querer no cemitério, como o Necro Slime, mas você também pode acabar pondendo na mão só cartas importantes para os seus combos, e aí você vai se livrar delas. Eu ainda não estou 100% decidido a não usar essa carta, mas por enquanto eu resolvi deixá-la de fora. Deck adicional. Começando pelas fusões, um Doutor Kaityou Kaiser Ragnarok. De novo, é um bicho grandão que pode te ganhar duelos algumas vezes, mas é difícil de fazer porque você não pode usar os Slimes. É praticamente a única razão para eu ainda ter o Machinho no Kei Akushou aqui. Um Kokuryou Belwolf. É um DD mais um DD, então dá para fazer com os Slimes. Tem 3 mil de ataque e dá a todos os seus DDs o efeito de dano perfurante. Uma maravilha. Não é tão orientado para combos, como o Temujin ou até mesmo o Dark, certas vezes, mas é útil quando você precisa unicamente de força bruta. Duas Tintacor Dark. Tem só um dano por efeito em cura. Importante caso o duelo dure mais do que o esperado. Dois VKO Temujin. Muito importante para os combos. Eu espero que daqui para 2017, quando o Estrutural sai, esse bicho já tenha chegado no TCG, né? Porque por enquanto a gente é obrigado a usar o efeito Pendulum do Aviso Ragnarok no lugar dele, que é uma merda. Syncros. Um Trichula. Não é muito difícil invocá-lo nesse deck, especialmente com o Temujin e Alexander revivendo Monstros do Cemitério para você usar como matéria. Um Beuse. Pode ser útil e é muito fácil de fazer nesse deck. Eu geralmente não invoco tanto, mas a possibilidade existe. Um Crystal Wing Synchro Dragon. Também muito fácil de fazer nesse deck. É só usar um Alexander e uma Lâmia. E negar um efeito de Monstro por turno é sempre bom, né? Além do efeito de Honest quando batalhar com um Monstro de nível 5 ou maior. Um Juketsuo Sifrid. Talvez você possa usar mais de um. Eu mesmo raramente invoco o Beuse, então talvez eu troque ele por outro Sifrid. Poder negar os efeitos de um Spell Trev virado pra cima no campo por turno a la Red Demon Abyss é bastante útil. E pode ser usado pra negar os seus próprios pactos pra que você não tome dano, que pode te salvar algumas vezes. O segundo efeito de te dar mil de vida pra cada pacto que você controla quando ele for destruído e enviado ao cemitério também pode ajudar bastante. Dois Shippo ou Alexander. Eu invoco ele com uma frequência bem maior agora, se comparado ao tempo da outra receita. Ele é mais uma peça de combo com a versão mais fraca do efeito do Temujin, mas que ativa mais fácil. Exis. Um Sogyou ou Kali Yuga. Eu não invoco ele com tanta frequência, porque eu acho que dois nível 8 é um preço alto demais. Se eu tiver dois de nível 8 no campo, eu provavelmente já tô indo pra matar, então eu não preciso dele. Mas é sempre bom manter como uma opção, porque negar e trancar o campo inteiro não é qualquer carta que faz. Um Kibou Kali Yuga e o Titanic Galaxy, negar Spells e absorver como matéria exis é um efeito bastante útil, especialmente nessa Era Pendulum. E ele ainda pode proteger seus outros monstros de ataques, como um Temujin, por exemplo, que só tem 2 mil de ataque. E por fim, um Silver and Princess Pride, pra que você possa usar quaisquer nível 1 que estejam sobrando em campo pra alguma coisa. Aqui a gente tem Kepler, Necro Slime e Lâmia, então não é tão raro ter a possibilidade de invocar essa mulher. O combo que eu mencionei antes, que você pode ver várias vezes durante o Grid Duelos. Se você tiver os dois Slimes e a Lâmia na mão, você pode ativar os Faral Slime e fundir com o Necro Slime pra invocar o Temujin. Normal suma uma Lâmia, sintoniza a Lâmia com o Temujin e invoca o Alexander. Do cemitério, funde Necro Slime com o Temujin e invoca um segundo Temujin. Agora você ativa o efeito do Alexander e revive a Lâmia. Não ative o efeito do Temujin nesse momento. Sintoniza a Lâmia com o Alexander e invoca o Saifrid. Agora você ativa o efeito do Temujin e revive o Alexander. Agora você tem um Temujin, um Alexander e um Saifrid no campo. Se você tiver uma outra carta de Guia ou um Pacto na mão ou no campo, você pode mandar essa carta pro cemitério pra reviver a Lâmia e sintonizar a Lâmia com o Alexander pra invocar o Crystal Wing. E agora você tem um Temujin, um Saifrid pra negar Spells e um Crystal Wing pra negar Monstros. E isso é uma defesa relativamente boa. Quando eu falei lá no começo do duelo que o deck tem pouca defesa, eu quis dizer antes de você poder fazer os seus combos, no momento em que você ainda não tenha todas as peças necessárias. Nesse momento você tá vulnerável, nesse momento o deck tem pouca defesa. Mas uma vez que você consiga colocar Saifrid e Crystal Wing, é lógico que você não tá invencível, mas pelo menos você tem uma boa vantagem por cima do seu oponente. E mais, por cima disso tudo você ainda vai ter um Swaral Slime sobrando no cemitério. Então você ainda pode banir esse bicho pra invocar um Didi da sua mão. E se for um Avis Ragnarok, o Avis Ragnarok ainda vai invocar o Alexander de volta. E aí você vai ter cinco monstros em campo. Um Temujin, um Saifrid, um Crystal Wing, um Avis Ragnarok e um Alexander. E aí, meu irmão, o resto é história. E esse foi o deck. Eu gosto muito desse arquétipo, apesar de ainda estar longe de usar todo o potencial dele. Didi é um deck que é meio complicadinho de usar direito, especialmente pra alguém que não pensa antes de jogar como eu. E eu ainda quero montar esse deck na vida real. Eu espero aprender a usar o melhor daqui pra lá, né? Vamos ver. Enfim, esse foi o vídeo. Muito obrigado por ter assistido e... Da... Endo.